Oi, gente! Que bom te ver por aqui! Mais uma aula incrível, com muita novidade e uma tendência na confeitaria. Hoje você vai aprender como decorar um selfie cake, o queridinho das redes sociais. Mas antes, eu tenho que apresentar pra você, mais uma vez, essa oportunidade única de mudar a sua vida na confeitaria de uma vez por todas. E eu sei que o desejo de toda confeiteira é preparar um lindo bolo decorado. Porém, como eu já disse, existem etapas para ser seguida e para até chegar no bolo perfeito. E o meu objetivo aqui é fazer você se tornar uma confeiteira impressionante a qualquer custo. E para isso você precisa dominar muitas técnicas. Somente assim você será reconhecida como uma confeiteira que é capaz de preparar todos os tipos de bolos. e impressionar a todos com o sabor e com a beleza também. E hoje você tem uma nova chance para dar o primeiro passo para iniciar a sua mudança de vida, né? Essa, gente, é a segunda oportunidade que eu estou dando, hein? Porque ontem eu abri algumas vagas para o curso Bicos em Movimento. É uma oportunidade única. Pra você que não aproveitou essa chance, terá mais uma oportunidade de mudar de vez a sua vida na confeitaria. Terá também muitas surpresas e eu vou fazer algo que com certeza vai ajudar muito quem quis participar do Bicos em Movimento 2.0 e não conseguiu. Dessa vez, teremos boleto parcelado. Além também dos bônus e mais dois anos de acesso extra e muito mais. Porém, como abrimos as vagas desde ontem, hoje então restam menos de 20 vagas. E eu quero também dar os parabéns e as boas-vindas para os novos alunos que já estão estudando, né? E colocando aí a mão na massa dentro do curso. E daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre esse curso. Mas antes eu vou falar tudo como vai ser a aula de hoje, tá bom? Presta bastante atenção porque eu estou trazendo hoje, depois de tantos pedidos, né? Uma tendência na confeitaria. E olha que eu fiz pesquisa, muita pesquisa para poder trazer para vocês. É o Selfie Cake. Já ouviu falar? Gente, eu falo assim que o seu cliente, quando ele encomendar esse bolo, até você pode oferecer para o seu cliente, para ele ter uma experiência. Se ele vai dar esse bolo de presente, seria muito legal. Porque a pessoa que recebe esse bolo, ela tem que tirar uma foto junto com o bolo. E é diferente. Depois no final eu vou mostrar para você como fica essa foto, né? Que você tira em cima do bolo, assim, bem próximo com o celular, tá? Então tem técnica de como você preparar esse bolo. Exclusivamente esse bolo fica muito bonito quando você decora ele com bicos de confeitar. Então hoje a gente vai utilizar espátula de textura, tudo que nós fizemos ontem também. E vou trabalhar com diversos tipos de bicos, porque a gente precisa fazer uma moldura em cima do espelho para ficar uma coisa bem bonita, parecendo realmente que você tirou uma foto e aquilo ali você colocou depois numa moldura, tá bom? Tem muita técnica, só que eu vou passar no detalhe para você. A primeira coisa que eu vou iniciar fazendo aí é dando ponto no chantininho, tá bom? Ontem eu já ensinei bater chantininho, o ponto de chantininho para você poder alisar o bolo. Alisar para trabalhar com espátula de textura. Se você não viu, dá uma olhadinha que o vídeo ainda está aí, dá tempo de você assistir e aproveitar, tá bom? Todas essas dicas aí. Porque hoje eu já estou com o chantininho aqui batido e eu vou só mostrar para você como eu vou aveludar novamente, porque é importante que você veja mais uma etapa, tá bom? Vamos lá! Ah, lembrando gente, que não é bolo de verdade, eu estou trabalhando com o bolo de isopor porque eu só vou ensinar a técnica em cima de decoração. E aí eu já ensinei tantos outros bolos aqui ao longo desse tempo, né? E você vai fazendo aí, deixando o bolo bem estruturadinho. Certo? Vamos lá então, na sequência eu já vou pegar o bolo. Hoje eu estou com o chantininho aqui terrível, sabe por que terrível? Porque ele está naquele ponto máximo que eu quero mostrar para vocês. Olha como está a textura dele muito airada, né? E eu vou colocar um pouquinho de cor porque eu quero um rosa clarinho. Gente, faça a cor que você quiser. Eu sempre costumo fazer a cor que eu mais gosto e eu gosto em rosa, tá? Pode fazer lilás, poderia fazer lilás aqui agora também. Pode fazer a cor que você quiser, tá bom? Amarelinho, azulzinho, né? Eu vou colocar, em vez de colocar corante, como eu já tenho um pouquinho de chantininho rosa que eu já tinha aqui, eu vou colocar um pouquinho de chantininho rosa porque eu quero um rosa bem clarinho aqui agora. E depois eu vou dar uma outra cor, né? Quando eu estiver trabalhando aqui com o bico de confeitar. Bom, vou pegar com esse daqui mesmo, deixa eu ver. Bom, agora eu começo então colocando aqui três colheres de leite condensado bem caprichada. Porque esse ponto que eu vou trabalhar aqui é ponto pra fazer aquele alisamento de bolo pra espátula de textura, tá? Então, eu vou caprichar em três colheres aqui. E segurando firme, eu vou já começando a trabalhar. Deixa eu só fazer o primeiro movimento. Lembrando que eu vou colocar aquele rosinha bem suave. Se você quiser colocar corante, você coloca umas gotinhas. Ou então trabalha com a cor que você quiser, tá? Firme, movimento firme, ó. Pra trazer ele aqui naquele mais acetinado, tá? Ó, rosinha que eu vou trabalhar é quase só pra sair do branco, tá, gente? Depois eu vou fazer com outra cor em cima. Ainda tá super firme, ó. Tá no ponto de pico ainda, muito airado. Deixa eu mexer só mais um pouquinho. Tem que fazer movimentos firmes, ó. E agora, como ele ainda tá firme demais, eu vou colocar mais um pouquinho de chantilly, de leite condensado. E vou colocar mais uma gotinha do rosa. Que eu não me aguento. Tá um pouquinho clara ainda, né? Então, vamos lá. Mais aqui, ó. Vou colocar duas colheres de leite condensado. Bem caprichado. E fazer movimentos firmes novamente. Então, vamos lá. Mexeu bem? Limpa a sua espátula. Pra ver também se não tem, ó. Tem chantilly aqui. Esse chantilly que tá aqui tá duro. Mexe. E agora vamos fazer o teste. Tá começando a ficar brilhante. Mas não tá bom ainda, gente. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ele tá bem firme ainda, ó. A pontinha dele. Precisa virar um pouquinho. Lembra do pescocinho de cisne? Né? Mais duas colheres de leite condensado. Nessa etapa, se você estiver trabalhando, você pode utilizar até aqueles leite condensado que é soro de leite, sabe? Aqueles que não é bem o leite condensado, mas pra vê-lo dar chantilly, não dá. Tá bom? Mistura, né? Mistura lá, tia. Bom, mais uma vez. Movimento firme. E aqui, gente, ó. Já chegamos no ponto. Se eu fizer isso aqui, eu já vejo que ele tá bem lisinho, né? E agora eu vou levantar pra ver se o biquinho já tá virando. Olha lá. Já começou a virar o biquinho dele. Então, já tá pronto pra passar no meu bolo, tá? Como eu vou trabalhar com uma espátula rasa, não há necessidade de eu colocar uma quantidade muito grande de chantilly em cima do bolo. Então, eu posso cortar a manga, o bico da manga, com um centímetro e meio. Se você não assistiu a aula de ontem, volta e assiste, porque eu dei muita dica sobre isso. Bom, vamos lá. Agora eu vou espalhar no bolo. Bom, vou colocar aqui. Meu chantilly já tá pronto. Já tá com a manga grande aqui do jeito que eu gosto de trabalhar. E eu vou iniciando do jeito que eu já ensinei vocês na aula de ontem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou trabalhar com uma espátula que não tem muita profundidade. Então, eu cortei aqui com um centímetro e meio. E vou aproveitando, já deixando bem próximo um do outro, pra não ter muitas falhas, muitas bolhas, tá? Então, eu vou espalhando. Eu coloquei um rosinha aqui, não muito escuro, porque depois eu vou trabalhar com rosa um pouco mais escuro, pra fazer a decoração. Então, ó, são três cores hoje. Aqui eu vou chegando aqui no final, ó. Cheguei até o final. Agora eu aproveito e já passo mais uma camadinha, deixando um espaço de meio centímetro aqui em cima. E agora eu termino aqui no centro. Terminando aqui, eu vou fazer o primeiro alisamento com a espátula na parte de cima, que é o que eu gosto de fazer. E eu sempre gosto de pegar uma outra espátula pra mim poder fazer a limpeza, né? Então, aqui, ó, já vou girando e deixando tudo alisado aqui na parte de cima. Mas não se preocupa, gente, essa parte de cima nem vai aparecer. Nada aqui em cima. Vai ser tudo decorado. Então, eu vou deixar ela lisinha, mas sem muita preocupação, tá? Então, ó, fiz a primeira etapa. Agora eu venho pra parte lateral. Vocês viram como é rápido. Não dei muito ênfase aqui, não. Certo? Bom, na parte da lateral, eu posso fazer com essa espátula mesmo. Ou então pegar uma espátula de inox, também não tem problema. Fazer o primeiro alisamento aqui, a 45 graus, ó. Deixando a espátula. E girando o meu bolo várias vezes, até deixar ele bem sem nenhum buraquinho. Vai girando até ficar perfeitinho, tá? E todo o excesso que vem aqui, ó, eu guardo. Porque depois, se precisar, eu vou tirar as bolhas ou ver aonde que tá precisando tampar buraquinho. Certo? Agora, novamente. Cuidado pra você não tirar excesso de chantininho nessa hora. Porque eu não quero que os meus chantininhos saiam daqui. Então, não precisa ficar alisando muito. Vou aproveitar, pegar um pouquinho e já tampar os buraquinhos onde eu vi que tem aqui. É só colocar. Se achou um buraquinho, você vem e tampa com o próprio chantininho aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó. Porque agora eu vou trabalhar com a espátula de textura. Não precisa ficar muito tempo nessa de alisamento, não. Vou trabalhar com uma espátula de textura rasa. Como eu falei pra vocês, essa daqui, ó. Que acho que dá pra ver aí legal. Ok. Vou encostar e faço o primeiro movimento pra poder fazer o risco, né? E depois eu mostro pra vocês aí, ó. Faço o primeiro movimento. Sempre abraçando o bolo, fazendo aquele trabalho que eu ensinei vocês na aula de ontem, tá? Onde nós falamos tudo sobre espátula de textura. Bom, fiz o primeiro movimento e agora vamos lá. Eu preciso continuar, porque esse bolo tem que ficar bem perfeitinho. E eu vou passando várias vezes até eu ver aqui que ele tá começando a fazer o movimento, tá? Olha lá. Essa espátula, ela não tem muita profundidade. Então vamos lá. Mais uma vez. E já vamos chegando aqui no finalmente desse bolo, tá? E olha lá, gente. Falta só mais um pouquinho. E novamente. Olha, já tá começando a fazer, definir o movimento e eu vou fazer mais uma vez. Quase pronto. Essa espátula, ela parece ser bem rasinha, mas quando a gente começa a trabalhar, a gente percebe que também tem que ter bastante chantininho, né? Mas vamos lá, ó. Já tá. Acho que aqui agora vai ser a última vez. Ó. Já ficou bem mais perfeito, gente. Olha lá, ó. Tá prontinho, tá? Não precisa tirar muito não. Certo? E agora eu vou terminar de puxar aqui em cima com a espátula. Agora aqui, ó. De fora para dentro, tira esse excesso. E sempre que tirar o excesso, limpa a espátula, tá? Até lá. Aqui é a hora que tem que tomar aquele cuidadinho para não desmanchar o bolo, gente. Tá terminando a decoração, de repente se vem de qualquer jeito, acaba dando uma batida no bolo e acaba desmanchando aquilo que você fez. Tá prontinho. Não vou me preocupar, como eu disse, aqui em cima ainda vai muita coisa, né? E eu vou começar a trabalhar agora com bico de confeitar. Vou mostrar alguns aqui que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Tô dando uma limpadinha aqui embaixo, porque agora eu vou fazer uma decoração na parte de baixo do bolo. Eu já fiz a espátula de textura, agora eu venho com uma decoração com bico de confeitar. E eu vou utilizar o 8B, tá? Bico 8B. E trabalhando bem aqui, ó, na lateral, fazendo uma decoração bem bonita. Esse bico, ele é bem grande, tá, gente? Mas, ó, vou puxar ele aqui, ó, pressiono, desce e faz aqui o movimento pra ficar uma conchinha bem grande mesmo. Esse bolo, ele é bem trabalhado com bico de confeitar. Então, a gente tem que aproveitar e colocar todos os movimentos aqui, trabalhando com esses bicos bem bonitos. E depois eu venho com outro biquinho aqui, fazendo mini florzinhas, tá? Prontinho, gente. Olha que bico lindo. E esse chantininho, ele está naquele ponto firme. Eu ensinei dois pontos pra vocês na aula de ontem. Que é o ponto de bico, quando ele fica bem pontudinho, e o ponto de alisamento, quando ele já faz a curvinha, que é como se fosse o pescocinho do cisne, né? Tá, esse é aquele primeiro ponto, tá? Agora eu vou utilizar o bico 22, deixa eu só conferir. O bico 21 agora, gente. 22 ou 21? Esse aqui é 22, mas tem o 21 que é igual. Ele é só um pouquinho menor. E eu vou colocar um pouquinho do nosso corante ali, que é o chantininho ali, a cor de rosa mais forte, que eu já deixei pronto aqui. E aqui agora, com o bico 22 ou 21, você pode vir fazer as minis rosetinhas aqui, tá bom? Aqui em cima, parecendo uma florzinha mesmo. É uma gotinha mesmo, gente, ó, mini roseta, tá? Então, só pra gente trabalhar, ó, dá uma voltinha e desce, como se fosse umas rosinhas bem pequenininhas, pra fazer um trabalho aqui depois, parecendo um mini florzinho. Tudo pronto, já tá aparecendo algumas florzinhas aqui embaixo, mas ainda vou trabalhar com folha. Então, agora, o bico 352, que é o bico folha, com um pouquinho de chantininho verde. Bico 352, aqui na pontinha de cada uma dessas rosetinhas, a gente vai liberar uma pétala. Uma pétala não, uma folha, né, gente? Olha só. Bem delicadinho, tá? Prontinho. Olha só, parecendo rosinhas, né? Mini rosinhas. Eu adoro trabalhar com bico de confeitar, gente. É sensacional. Agora, vem a técnica de transformar esse bolo, deixa ele impressionante, né? Até agora, ele tá mais comum. Vamos deixar ele impressionante agora. Agora, é a técnica de fazer o self-cake. Até agora, tudo estava bem parecido, né, gente? Tudo muito certinho, mas tudo parecido com os outros bolos. Agora, a gente vai transformar ele no self-cake. Mas, antes de fazer essa técnica, porque tem muita informação para passar para vocês, tem um pulo do gato para o espelho não colar em cima do bolo, para não ficar difícil depois na hora de você tirar. Tem muita informação para passar. Eu só quero passar um recadinho para você. Queria mostrar para vocês agora o que tem dentro do curso Bicos e Movimento. Vamos lá? É bem rapidinho e eu já volto para terminar esse bolo. Bom, chegou o momento de você provar para si mesma que você é capaz de ser uma confeiteira impressionante, de ser também reconhecida e nunca mais precisar passar por situações constrangedoras e apenas também receber elogios e encomendas. E pode ficar tranquila que eu vou direcionar você a conhecer a área da confeitaria por completo e adquirir conhecimento, desenvolver habilidades e eu vou te passar receitas exclusivas e profissionais e te mostrar o melhor caminho para preparar bolos que realmente impressionam as pessoas para você ter grandes encomendas. Vai atrair novos clientes para assim conquistar a liberdade que você tanto sonhou. Mas eu quero reforçar que essa é a segunda e última chance e muito cuidado, tá? Porque o tempo está acabando. Serão poucas vagas com todos esses benefícios. Agora eu vou te mostrar o que você vai encontrar quando você entrar no curso Bicos e Movimentos. Já adiantando que esse curso tem uma metodologia de ensino diferente de tudo o que você já viu. Então vamos lá? Eu vou te mostrar tudo sobre ele. O que eu quero mostrar aqui para você agora é um plano para você se tornar uma confeiteira impressionante. É muito importante que você preste atenção em tudo o que eu vou falar. Vou apresentar aqui para vocês este plano, tá bom? Então nós temos aqui alguns tópicos e um deles é uma área de atuação, certo? Este é um plano que eu vou passar para vocês. Qual seria essa área de atuação que você vai atuar aí para você se tornar uma confeiteira impressionante? É a confeitaria, tá bom? Então dentro da confeitaria existem várias áreas de atuação. Bom, a confeitaria, gente, ela abrange panificação, ela abrange até algumas partes de salgado, abrange docinhos e abrange a parte de bolos também. Então nessa área de atuação para você se tornar uma confeiteira impressionante, a gente vai falar sobre bolos, sobre decorações de bolos, sobre massa, sobre recheio, sobre estrutura, tá bom? Então conhecimento é muito importante, você precisa investir em você. Então você precisa adquirir conhecimento certo para você se tornar essa confeiteira que tanto almeja, tá bom? Receitas balanceadas nesse plano que eu vou apresentar para vocês são receitas balanceadas, testadas e aprovadas também. Neste plano você vai aprender a trabalhar com vendas, é onde a gente vai passar para vocês como atrair os seus clientes, como precificar o seu bolo e como fazer o melhor marketing nas redes sociais também. E com certeza nesse plano tem que ter a liberdade, né gente? Depois de você trabalhar bastante da forma correta, você vai conseguir atingir a tão sonhada liberdade, né? Para você trabalhar aí dentro da sua casa, para você estar junto com a sua família, para você também não precisar ficar saindo de casa e pegando ônibus, trem, metrô. Você pode trabalhar dentro da sua cozinha junto com os seus filhos, conquistar aquele tão sonhado, vamos dizer, aquela viagem, né? Que você sempre quer viajar com a sua família, você também consegue. É só você prestar bastante atenção nesse plano e nas etapas que eu vou passar ele para você, tá bom? Então vamos lá? Eu vou mostrar para vocês agora o que você vai encontrar dentro do curso Bicos em Movimento, tá bom? Bom, quando você entrar no curso Bicos em Movimento, você vai ter acesso a 14 módulos. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre cada um. Módulo 1, como aproveitar ao máximo o curso. Nesse módulo eu explico o passo a passo de como você deve estudar da melhor forma possível para atingir os seus objetivos, tá bom? Módulo 2, tudo o que você precisa fazer para fazer aí, precisa saber para fazer lindas decorações. Neste módulo também eu vou mostrar para vocês tudo sobre equipamentos, materiais, utensílios, que é importante para você entender o que tem no mercado e que pode te ajudar e também para você não ter gastos excessivos com coisas que não vai precisar, que não vai utilizar. Então nesse módulo você aprende tudo sobre isso, tá? No módulo 3, o segredo para preparar massas perfeitas. Quem achou que bicos em movimentos era só para movimentar bicos, está enganado, porque nesse curso eu ensino tudo sobre as melhores massas, massas estruturadas para você fazer bolos, desde bolos simples até bolos de casamentos estruturados, bolo de andares, tá bom? No módulo 4, preparando recheios que agradam todos os paladares. Pronto! Além de massas perfeitas, recheios também estruturados. Então neste módulo você aprende diversos tipos de recheios para você conseguir deixar o seu bolo bem estruturado, tá bom? No módulo 5, chantilly poroso nunca mais. É um módulo super especial onde eu falo tudo sobre chantilly, chantininho e você vai aprender, gente, no módulo 6 o ponto correto do chantininho, né? Tem o ponto para trabalhar com bicos, tem o ponto para alisamento de bolo e assim por diante. Ponto para bolo espatulado. Neste módulo eu ensino tudo sobre chantininho. Tem o chantininho power, chantininho estabilizado para fazer rosas, né? Então você vai aprender tudo, tá bom? No módulo 7, seu bolo seguro, retinho e sem falhas. Aqui é onde a gente começa a estruturar. Sobre alisamentos, o que você deve fazer para você deixar o seu chantilly em ponto de alisamento ou em ponto de bicos de confeitar. É um módulo completo só falando sobre isso, tá? No módulo 8, conheça os tipos de bicos e seus movimentos. Aqui começa aquele tão sonhado sonho, né? Tão sonhado sonho. É assim mesmo. Porque, gente, o sonho de toda confeiteira é decorar um bolo. A gente passa por essa etapa de massa, de recheios, mas o sonho é decorar um bolo. E trabalhar com bicos de confeitar é maravilhoso, né? Isso deixa toda confeiteira satisfeita mesmo de saber que está trabalhando da forma correta. Nesse módulo, eu ensino para vocês com exercícios. Então eu envio para vocês um material, né? Que você pode baixar, imprimir. E você vai fazendo o exercício junto comigo no vídeo. Então é muito legal porque você aprende. É uma metodologia de ensino. Não tem como você não aprender. Você vai vendo passo a passo, a posição de mão, tudo direitinho. E você vai fazendo e seguindo todo o material, tá bom? No módulo 8, a parte mais linda e encantadora do bolo. Que já começa aí com as decorações, que são diversos tipos de decorações. Tem muita técnica que você já vai iniciar nesse módulo 9, tá? No módulo 10, bolos decorados que fazem sucesso em qualquer festa. Então eu já começo a fazer bolos de andares, bolos retangulares. Tem bolos simples, bolos para noivado, bolo de 15 anos e assim por diante, tá gente? São mais de 20 tipos de bolos para você aprender na prática. E se você acha que acabou, tem mais. Módulo 11, a cobertura do momento. Mas Léo, que cobertura é essa? Você vai aprender tudo sobre Butter Queen. Está entrando com força no Brasil. E eu quero que você aprenda, não fica para trás, tá? São vários tipos de Butter Queen. Butter Queen italiano, suíço, americano. O Shine Butter Queen, que é o coreano, tá? Então o Shine você trabalha fazendo rosas. Tem vários tipos de Butter Queen. Todas as técnicas de decoração. E nesse módulo também eu ensino para você trabalhar com isomalti, com aerografia também. Gente, tem tudo. Falando também sobre colorimetria. Tem um módulo exclusivo para isso também, tá? Já no módulo 12, colocando valores em seus bolos. É onde eu ensino você a precificar os seus bolos de uma forma fácil, muito tranquila. Sem precisar trabalhar com tabela. Basta ter um caderno e uma calculadora, um lápis. E você vai conseguir precificar. No 13, como entrar no campo de batalha. Aqui a gente vai ensinar você. A gente tem uma equipe especializada que trabalha com marketing e venda. que vai dar todas as dicas de como você apresentar o seu produto para os clientes, tá bom? E no módulo 14, mais bolos decorados com Butter Queen. Então tem os bolos decorados com chantininho, tem bolos decorados com Butter Queen e assim por diante, gente. São 14 módulos exclusivos. Só tem coisa boa para você aprender, tá? É muita técnica. São mais de 200 aulas nesse curso. Bom, aqui, para quem entra no curso Bicos e Movimento, tem os bônus. Então vou falar um pouquinho sobre ele. O primeiro bônus aqui que vou falar é sobre certificado de conclusão. Então esse curso é certificado. Tenho certificado e eu tenho certeza que você vai ter o maior prazer de colocar esse certificado. Depois de você terminar o curso, coloca lá na sua parede. E para que todo mundo saiba que você é realmente uma confeiteira impressionante, tá? Tem um suporte exclusivo, onde eu e a minha equipe estamos sempre ali junto para ajudar vocês. Tem as apostilas digitais de todas as receitas que tem dentro do curso também. Tudo, as apostilas são impressionantes, gente. Tudo muito bem feitinho, com muito carinho para você também. E tem mais, hein? Ó, e muito mais. Tem também dentro desse curso, um curso exclusivo de fotografia na confeitaria. Para você aprender a tirar foto dos seus bolos. Você já pensou fazer um bolo lindo, maravilhoso e não saber como apresentar isso nas suas redes sociais? E a gente vai te ensinar. Tem também um curso exclusivo de marketing e venda na confeitaria, onde a minha equipe tem pessoas especializadas em marketing que vai te ajudar também. Tem uma comunidade exclusiva no Facebook, porque a gente tem que andar com pessoas que também têm os mesmos ideais que a gente, né? Pessoas ali confeiteiras que também querem ser uma confeiteira impressionante. E já tem muita gente lá que vai te inspirar também a você trabalhar na confeitaria. E também tem um evento exclusivo, Boleira de Elite. O ano passado nós fizemos esse evento que fez o maior sucesso. E tem diversos bolos lindos lá desse evento que nós deixamos, já tiramos ele do ar e deixamos específico para quem entra no curso dos Bicos e Movimento, onde você vai aprender outros tipos de bolos lindos também. Bom, vamos lá, deixa eu só ver aqui. E tem mais coisa ainda, olha. Tem bônus extra. Para você que garantir a sua vaga, hoje tem presente especial. Mais dois anos de acesso. Então, totalizando quatro anos de acesso. Gente, com quatro anos de acesso, é impossível que em quatro anos você já não esteja fazendo o sucesso. Você já está no auge do sucesso. Porque eu não dou aqui para vocês, se você pegar firme mesmo estudando, seis meses você já está virando uma confeiteira impressionante. E já mudou de patamar na confeitaria, tá bom? Agora eu quero falar aqui para vocês sobre o quanto custa esse curso que vai mudar a sua vida. Mas, ó, vamos por parte. Eu sei que você está curiosa em saber. Então, vamos lá. Eu vou falar aqui para vocês que o valor do Bicos e Movimento hoje é de R$ 1.397, tá bom? Mas como eu disse para vocês que a minha missão de vida é ajudar você. Então, eu vou falar o seguinte, você não vai pagar R$ 1.397. Eu vou dar um desconto para você, tá? É de 63%. Então, gente, presta bastante atenção no que eu vou passar para você. Você pode fazer em até 12 parcelas de R$ 48,42. Presta atenção porque hoje tem novidade, tá bom? Ou R$ 497,00 à vista. Olha só. Então, deixa eu até colocar aqui, ó, à vista. Não é esse valor que eu passei aqui para vocês porque eu estou dando aqui para vocês esse descontão para quem entrar hoje. Além disso, além desse desconto, todos os outros bônus que eu passei para vocês também. Agora, eu tenho uma novidade para você, tá bom? Hoje, a gente está abrindo as vagas para pagamento em boleto parcelado. Então, ó, você vai conversar com a minha equipe. Vamos deixar aqui o link já para você começar adquirindo. Porque, gente, eu falei para vocês desde o início que a gente só tinha 42 vagas disponíveis para essa turma de hoje, tá? E a gente tem essa aula de hoje e de amanhã. Então, amanhã nem sei como nascer, tá bom? Então, ó, você vai prestar atenção. Você pode agora clicar aqui, que a gente está deixando aí o link para você. E você pode chamar a minha equipe se você quiser o boleto parcelado. E você conversa com eles qual é a melhor forma que você pode fazer e você pode fazer para entrar no curso Bicos em Movimento. E a minha equipe vai te ajudar no parcelamento de boleto, tá bom? Então, conversa com eles lá, clica no botão aqui de boleto parcelado e eles vão te ajudar, tá? Então, tem várias formas. Tem Pix, tem boleto, tem cartão de crédito em até 12 vezes. Pode fazer em dois cartões, tá? E agora você pode fazer no boleto parcelado também, se você não tem cartão de crédito. Então, gente, ó, não tem mais desculpa. Eu já pedi para a minha equipe colocar o link aqui do lado. Agora é o seu momento, é a sua chance. E não perca essa oportunidade, porque nós só temos aí pouquíssimas vagas, tá? E é só para quem entrar hoje e amanhã, se sobrar algumas vagas, a gente vai passar para vocês aqui também. Então, eu espero você, hein? Olha, estou lá agora no curso Bicos em Movimento. Eu já dei até os parabéns para quem já está estudando, porque nós já abrimos essas vagas na semana passada. Fechamos, mas agora resolvemos reabrir novamente, porque tem muita gente querendo entrar e pedir o boleto parcelado. E é onde a gente está aqui avisando vocês que agora tem mais uma opção de pagamento e você não pode ficar para trás. Bom, gente, a minha parte eu fiz. Agora está em suas mãos. Este é o momento. Está acabando as vagas, tá bom? Bom, eu vou continuar com a minha receita, mas enquanto isso dá tempo, já clica aqui no botão e faça já a sua inscrição. E qualquer coisa, chama a nossa equipe de suporte aí, que eles vão te ajudar. Bom, vamos lá, né, gente? Já expliquei tudo para vocês sobre o curso Bicos em Movimento. Agora é a hora de terminar esse bolo. Gente, olha como é fácil trabalhar com isso. Eu tenho aqui um bolo de 20 centímetros de diâmetros, tá? Só que quando a gente coloca o chantininho em volta dele, ele cresce um pouquinho. Ele vai crescer mais ou menos aí de um meio centímetro, um centímetro na lateral, tá? Então, ele vai ficar um tamanho bom. Bom, eu peguei um espelho, um espelho, ele tem aqui de circunferência 17 centímetros de diâmetros. Mas, Léo, eu não consegui achar. Eu só achei um de 20. Bom, se ele couber aqui certinho, ele não pode passar. Não pode passar para fora do bolo. O importante é que ele encaixa direitinho. Eu não achei o de 20, eu achei um de 17. Então, é só o que eu preciso. Eu não preciso que ele fique totalmente espelho aqui em cima. Porque eu preciso de uma borda. Para fazer, se eu colocar esse espelho em cima daqui do bolo, o que vai acontecer? Quando eu for retirar esse espelho para cortar o bolo, ele vai estar grudado, né? Vai sair um monte de chantininho, aí talvez fique um buraco no bolo. Então, eu quero passar uma técnica para vocês que quando puxar, quando tirar o espelho do bolo, vai sair o mínimo possível do próprio chantininho grudado no espelho. Então, para isso, eu vou fazer um círculo aqui. Eu estou com... Essa assadeirinha, ela tem 15, um pouquinho menor, mas aí eu aumento um pouquinho. Eu vou tirar o centro e só vou marcar, tá, gente? Só estou marcando aqui. Eu vou tentar, né? Eu... Sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver se está certinho. Acho que sim. Só vou marcar, porque esse espacinho... Nossa, eu acho que apertei demais. Ai, consegui. Só marquei. Então, ficou a circunferência aonde vai o espelho. Nessa circunferência, você pode utilizar coco ralado ou você pode utilizar o próprio chocolate granulado branco. A gente vai colocar bem certinho aqui, tá? Porque quando a gente colocar o espelho, ele vai ficar sobre o coco ralado ou sobre o granulado e não vai grudar o chantilly ou chantininho nesse espelho. Pode grudar só um pouquinho nas laterais, não tem problema, tá? Vou pegar com uma colher. Bom, gente, aqui, ó, você vai pegar, então, coco ralado ou granulado e começa a colocar tudo em volta da circunferência aqui que a gente pegou o modelinho, tá bom? Então, vai lá, vai encaixando. Aqui já é o suficiente, pessoal. Ó, empurra mais um pouquinho, porque o que eu tenho aqui é de 15 centímetros, né? Então, eu posso até alisar ele assim, ó. Passa com a colher mesmo, espalha ele um pouquinho mais, porque o espelho, ele tem 17 centímetros de diâmetro, tá? Então, aqui eu tô só espalhando só um pouquinho. Não precisa pegar também totalmente em volta do espelho, né? Tá? Mas, vamos lá. A gente vai acertando. Fiz a rodinha. Agora, tô vendo que já nem gruda, nem no próprio, ó. A minha colher aqui tá grudando, ó. Aonde tiver aqui que não colocou, a gente espalha. E agora sim, o meu espelho já está limpo. Eu passei álcool nele, tá? Então, passa o álcool pelos dois lados. E a gente vai encaixar ele aqui agora. Procurar... A minha mão, ela pode ser que tá com um pouquinho de chantilly, coisa e tal. Então, o mais limpo possível a mão. Eu vou ver se eu acho uma luva pra pegar nesse espelho, pra não ficar marcado as digitais aqui. Aqui, gente, você... Eu tô com essa luva aqui, eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá. Eu vou encaixar ele aqui. O bom que quando ele tá aqui assim, ó, ele... Você consegue movimentar ele, porque ele não tá grudado. Então, eu vou colocar, dar um leve apertadinha aqui, pra que ele entre mais um pouquinho, né? Olha só que legal. E com a luva, não fica a marca dos seus dedos no espelho. Isso é importante, tá? Deixa eu ver se eu acertei ele aqui. Se tá bem centralizado. Se não, eu acerto. E pronto. Beleza. Já tá aqui com o espelho. Tá dando pra ver certinho aí, ó. O espelho. Ok. Agora, é fazer a decoração com bico de confeitar em volta. Fazendo uma moldura. E depois, vocês vão ver aí como vai ficar a minha selfie nesse bolo, tá bom? Bom, vamos lá. Vou pegar os bicos que eu vou trabalhar aqui agora. Trabalhar com o bico 1M. E vou fazer aqui uma decoração com rosetas um pouquinho maior. na cor de um rosa mais escuro. Combinando até com o de baixo aqui, nessa tonalidade desse rosa de baixo. Bom, como vocês viram, tem um espaço na lateral, né? Do espelho. Então, eu vou pegar o bico 1M. E começar a fazer as rosetinhas em volta com a rosa mais escura. Depois eu venho fazendo outro contraste, tá? Então, aqui, gente, ó. Eu vou começar trabalhando, girando. Um pouquinho até dentro do próprio espelho, ó. Pego um pouquinho aqui da lateral também. E paro. Tá? Então, ó. Uma rosetinha. E é bom que ele pega um pouquinho pra dentro do espelho. Pra justamente fazer esse contraste parecendo realmente uma borda, né? Parecendo o acabamento aí. Então, vamos lá. Eu vou continuar fazendo, ó. Muito cuidado pra não exagerar no tamanho. Então, eu vou bem devagar, tá? E aqui, acabando, gente. Olha que lindo! Olha a perfeição desse movimento. E agora, com o bico ainda... Vou trabalhar com o bico 21 pra fazer mini rosetinhas agora numa tonalidade mais clara aqui em cima. E depois, venho também com o bico 352 fazendo as folhinhas. Com o bico 21 ou 22. Se você quiser também, gente. Pode parar por aqui, se quiser. Porque eu começo a inventar, tá? Eu vou colocar aqui uma pitanguinha bem caprichada. Só pra fazer um ponto de luz bem pequenininho em cada um desses cantinhos aqui. Isso aqui chama-se ponto de luz, tá? Prontinho, gente. Olha só que top! E já parece um ponto de luz aqui. Fica muito diferente, tá? Muito legal mesmo. Agora, com o bico 352, eu vou fazer uma pequena, mas bem pequenininha mesmo, aqui, folhinha, trazendo ela pra lateral, ó. Bem pequenininha. E aqui, gente, a gente já terminou. Olha só. O que mais vai aparecer nesse bolo self-cake é isso aqui em cima. Porque na hora de você tirar a selfie, você tem isso como uma moldura pro seu rosto ou pra essa imagem que linda que vai aparecer aqui, né, gente? Vamos combinar que a nossa imagem vai aparecer aqui ou pra quem você for dar, simplesmente vai falar assim, ó, um bolo self-cake pra você. Tira a sua selfie e posta nas redes sociais. Lindo! Então, o que eu quero que vocês entendam, se quiser continuar trabalhando com florzinhas aqui na lateral, ainda dá pra trabalhar, tá? Dá pra trabalhar com mini florzinhas e fazendo as decorações aqui em toda essa lateral aqui, ó. E vai trabalhando aí com as folhinhas também. Mas ele já está lindo, tá aparecendo esse detalhe aqui que eu ensinei ontem, vocês trabalharem com espátula de textura. É um bolo super fácil de fazer, é um bolo tendência. Agora, eu quero que vocês olhem, porque eu vou tirar uma selfie aqui nesse bolo agora, né? Claro que vocês vão ver só a selfie, né, gente? Porque até eu me posicionar, mas é até interessante que eu quero que vocês entendam como você até pode explicar para o seu cliente como ele deve posicionar, tá? Eu vou tirar o bolo daqui de cima e vou mostrar pra vocês como vocês podem explicar pro seu cliente pra tirar essa selfie. Ó, pra você tirar uma selfie nesse bolo, ou você tem que estar um pouco mais alta do que o bolo, né, numa mesa um pouquinho mais baixinha, tá? Então, ou então você sobe em algum lugar, assim, pra ficar um pouquinho mais alto. Por quê? Cuidado pra desmanchar o bolo, né? Então, eu vou me posicionar, ah, e cuidado também, no caso eu tô falando aqui, porque o meu teto é cheio de luzes, então eu vou procurar o melhor lugar pra tirar. Eu tenho luzes aqui, então vai dar reflexo. Mas o legal é você se posicionar, quando aparecer a sua imagem lá, você posiciona também a câmera do seu celular, só que você olha para o seu celular e dá um sorriso. Vamos lá? Eu vou fazer aqui e vocês vão ver a foto, tá bom? Vamos lá? Um, dois e... Prontinho! Viu que lindo? Não ficou bonita a foto? Top, gente! Isso é uma... é uma experiência que você vai dar para o seu cliente. Fala assim, olha, eu tenho um bolo selfie, você não quer dar um presente? Se a pessoa vem encomendar pra dar um presente, pronto! Entrega como um bolo selfie, explica pra ela como é que faz, depois ela vai chegar lá, ela vai até explicar pra pessoa, é pra você tirar uma selfie nesse espelho. Olha que imagem linda que tá refletida nele. Gente, eu acho que... Eu espero que você tenha gostado, é sério, ficou lindo demais. Se eu fizer isso aqui, vai aparecer todo mundo que tá aí atrás, porque tem espelho. Então, espero que você tenha entendido a técnica desse bolo e tem mais também. Quer aprender mais? Quer ter mais ideias, mais novidades? Quer trabalhar com um bico de confeitar perfeitamente? O que que tá faltando pra você? Deixa eu te falar agora o que que tá faltando, é você entrar no curso Bicos em Movimento. Olha só, antes de você desistir do seu sonho, chama a minha equipe apertando no link aqui do chat, tá bom? E fala aí o que te impede de entrar no curso hoje, que eles vão te auxiliar e trazer uma solução pra você. Isso porque eu quero que todos vocês que estão aí decididas em se tornar confeiteiras impressionantes, que estão também comprometidas e ter mais confiança também no preparo dos seus bolos decorados e eu tenho certeza que todos vocês desejam conquistar muitos clientes e ser reconhecida em toda a cidade pelo bolo que você vai preparar. agora está em suas mãos a minha parte, gente, eu já fiz, tá bom? Agora eu te encontro dentro do curso e juntos nós vamos continuar a nossa caminhada. Então, venha fazer parte do time das confeiteiras impressionantes agora mesmo. Não perca essa oportunidade, clica aí no botãozinho que tá aí no chat e faça da maneira que você quiser. Não posso, Léo, não tenho cartão, agora tem boleto parcelado, gente, não tem mais desculpa. Eu tô te esperando lá dentro do curso pra tirar todas as suas dúvidas e fazer de você uma confeiteira impressionante. Gente, um grande abraço e até lá. Estou lá, hein? Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.